Bugs, meta de 300 inscritos. Então, compartilha até o mundo. Quando você vai chegar, pega o seu ideia. Pai, pega o seu mundo em sua casa e se inscreve no canal. Compartilha pros seus amigos da escola, faz o próprio mundo. Eu tô achando que quem vai ganhar vai ser o Nikos, que é o GD. O GD não compartilha pra ninguém. Mãe, eu nunca ganhei nada. É porque você nunca compartilhou. Bom, compartilhou, só que foi pra pouca gente. O D. Diabos tem um vídeo com o nome de Canadá. É porque eu moro no Canadá. Fala muito inglês, parça. Fala, você mora aqui, ó. Se for um vídeo fazendo, como é que... Ele nasceu lá, o Rafael, ele nasceu lá. Que muita gente pediu pra eu fazer vídeo, pra esquecer mesmo. Então ele aprendeu a falar português. Como é o pai? Sim, ele foi pro Brasil. Meu pai dele sou do Brasil. Minha família toda mora no Brasil. Então você nasceu falando inglês. E aprendeu português. É isso? Oh, quando ele nasceu, ele falou... Hello, papai. Tá, tá. E você disse... Oi, papai. Oi, papai. Papai. Hello, dad. Não, quando ele nasceu, ele falou... Hello, motherfucker. Oh, minha tela tá travada. Tem até uns beleza? Tem um bar simpsons que... Mano, minha tela tá travada. Mano, essas crianças estão falando muito alto. É, velho. É verdade. Caramba. Ô... É embaixo, velho. Vai pra mim. Você faz só as edições de vídeo, filho. Pô, cara. Fazendo. Fazendo é foda, né? Ah, pô. É difícil. E você sai do grupo de novo. É difícil, mas você vem pegando a plástica, né? E aqui foi o meu segundo vídeo, viu? Um vídeo só um minuto. Não é que eu vou passar o vídeo aqui agora, velho. Que eu fiquei de apostar o vídeo e não apostei. Tu, tu. Brrr, bom. Bom, bom. Brrr. Quem tem esse aqui, velho? Oh, favela. Vou falar mais baixo. Você tem dois mil e alguma coisa de inscrito? O meu posto ficou ali, meu posto, beleza? O meu. Ô, CD, você tá com uma camisa escrito Prime? Não. Não, eu tô com... Mano, eu tô fazendo live agora. Minha foto é eu, de capóculos, capô. Pera aí, pera aí. Começa uma live aí enquanto eu pesquiso o seu canal. Já? Já, depois que começou. Bão, bão, brrr. Que risco aqui. Bom, bom. Brrr, bom, bom. Ô, CD lá na minha turma, o Nicolas. Que é o GD, ele sabe, filho. Eu sou o quê? Eu sou o que mais sabe inglês, o que mais fala inglês lá na turma. Ah, então ganhei. É tipo assim, os malucos da minha turma veem eu falando e fica, que não entende nada o que eu falo, porque eu não sabia inglês, mas eu tava ficando. Cara, quem que foi no QZ, velho? Me convida, eu tenho os GD10. Meu Deus, eu vou quase... O TETEUS, com o meu nome. O TETEUS, com o meu nome, sem permissão, cara. TETEUS, GD10, cara. GD10 é meu, viu? Roubou, roubou o nome, cara. Ô, espera o GD. O GD, ele... Bom, bom. Ele caiu do jogo. Bom, bom. O jogo dele crachou. Como assim? Me chama aí, mano. Me chama aí. Me berra, pô. Me berra, pelo amor de Deus. Então, meu maluco, berra, pô, cara. Parece Bidão. Você tem que ver ele na sala de aula, filho. Na sala de aula, pra você deixar que ela briga com ele. Eu sei, velho. Quando ele manda, ele não parava de me ligar, velho. Até quando eu tive que bloquear. O maluco me ligava gritando, velho. E outra, ele não parava de falar, mano. Falei pra mim, meu papo, é que ele não chopeou. Exatamente, é isso, velho. O quê? Mais um script. Eu te convidei. Ah, não tá tão pra ler, não. Não tá mal. Deixa eu ler aqui na live. E aí? Espera. É o Exo da V7. Favelado. Se inscreveu no canal. Aí sim, cara, eu vou ler. Ai, eu tava chamando. Você vira favelado, mano. O quê? Nicolás, você desligou a porta, era chamada aqui. Salve, uh... Desliguei, mano. Só você desliga, Rui. Tá dando bosta aqui, metal. Eu tô com a preta. Calma aí, deixa eu ver. Alguém... A ligação de alguém caiu. Não, Fê. Como é que eu tô com a preta aqui? Memes BR, e aí, cara? Beleza? Ô, Memes BR. Ô, Memes BR. Você é novo no canal, não é, cara? Eu tô lembrado que você é novo, cara. Deixa eu tentar entrar na live. Nem sei se vai fazer. Eu recebi a live aqui. Só vou ver, não fala mais baixo, sim. Mas eu não vou, né? Temos um, não vou escrever. E aí, Memes BR, por favor... Tem um aí que tá assistindo. Fala bem. E aí, Memes BR. Por favor, se inscreveu no canal, quero compartilhar com seus amigos aí. Não chega a ver se inscreveu. Por favor, por favor. Nada a ver. Meu Deus, eu escrevi aí todos juntos. Eu sou uma outra. Mas é assim que se inscreveu. E aí, tudo junto. É? Ah, é? É, é, é. Ô, cara, eu escrevi aí, aí, aí. Tudo junto, sou uma outra. Maluco, escreva certo e acho que tá errado. Maluco, escreva certo e acho que se inscreveu no canal, hein, Memes, cara. Muito obrigado. Ô, por que que vocês não estavam falando nada no lobby? Mano, eu tô com a maior picareta do jogo ali, isso aqui, Rafael. Nem vi que picareta era, mas tá de boa. Ah, esmaga espolhos. Esmaga espolhos, também não conheço. A picareta do, do, como é que é? Do coração negro. Tô tão alento aí. Meu forte não atualizou. Cê, bico. Cê, dê. Ô, cê, dê, não. Rafael. Cê, dê, pô, pode deixar pra ele se dar gritando. Bara lá, margens, todo mundo. Bara. Margens, eu odeio, cara. Calma, a gente vai em Malagia. Não, bora lá, bora lá, lago. Lago é melhor. Aí, é, Edward, cara. Te amo, te amo, cara. É o que o cara que veio com... Quem quis que veio com ele? O único cara que o quê? E quem vim comigo? Lago pega o último pra caramba. Quem fez os brindados são as duas. A gente fez os brindados. Lago não tem último pra caramba. Tem um pouco. Rafa, eu tô aqui no meio, Rafa. Ô, cê, dê, cê, dê. Eu tive que desinhar meu celular, porque... Cê, dê, cê pode divulgar o meu canal. Como é que chama? Porque a minha... Minha botão não tava no centro. Ah, esses caras... Muito arrombados. É isso como se diz, só pra me matar. Ô, cê, dê, cê pode divulgar meu canalzinho? Pessoal, não vai dar seu canal. Vai não, cê não, cara. Ai, eu sou o Eduard. Ô, também quero que divulgue o meu canal, cê vagabu. Ah, eu tive que imutar o GD, porque é o maluco bonito. Matei. Zé Bazuquinha é foda, viu? Ah, depois bora jogar... Ei, não, bora assim, cara. Depois jogo mal do chão quente. Não, velho. Não, velho. Depois joga... O mal do chão quente, velho. Não, essa é foda. Eu não jogo fachante, mas eu vi lá. Bebê, segura as ponta aí, eu tô de calor. Ó, meu amigo, cara, muito obrigado, cara, por ter assistido aqui. Tô chegando, tô chegando. Ih, tá lá, meu Deus. Muito obrigado, cara. E o GD não... Vai xolar, bebê, vai xolar. Eu já baixei, cara, eu já baixei, que os caras tá gritando mesmo. Tchau, se a gente tiver munição de pão, vai me dar a gradoza. Não, deixa eu baixar aqui um pouco agora, que eu tenho mais a gradoza. Mas deixa eu ver o fita, acho que a gente não quer conhecer. Será que tem medo, tá? Abaixa um pouco da live aqui, deixa eu então baixar aqui. Bye bye. Tchau, 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 tchau. 50. Não tá nem alto, nem baixo. Eu vou ter que lado. Cara, tô muito destreinada, velho. Faz o quê? Dois dias que eu não jogo a prespa. Ah, vida, não é não? Baú lendário. Não, não é baú lendário. Oxe, por que que a iluminação do baú aumentou agora? Não entendi. Eu não sei se a gente não é ruim. Eu não analisei pra você levar, que você tá levando. É que eu lembro que a gente vai xixi não leva, por favor, compartilha pros seus amigos aí. Fala pra você não se inscreva no canal. Bora chegar a 300 inscritos aí. Falta só 20 inscritos, galera, por favor, eu confio no vocês aí. Compartilha pra todo mundo aí. Bora chegar a 300 inscritos e rapidão. Eu vou jogar um chão quente aqui. Com alguém aleatório. Bora ver quem que eu vou pegar aleatório. Mano! 90%, 99%, 1,9% eu falei que eu vou pegar o... Manitou, o macaco. Tô falando sério, eu vou pegar o macaco, vou pegar no espanhol, com certeza. Vocês não acham também que eu vou pegar um macaco? Não precisa ver. Vamos lá jogar... Espera aí. Vamos lá jogar... Espera aí. O que é que é? É que é que eu vou pegar? É que é que eu vou pegar um espanhol. Tch. Olá, Manito. Olá, Manito. Eres um macaco? De Peru? Manito, tu és um macaco? Eita? Sim, sim, não, tu és um só pa de macaco, sim? Um só pa de macaco... Mano, eu falei 99,9% era do pego espanhol, o que que eu disse? E galera, também que a gente vai assistir, né? Entra lá no grupo do Discord, hein? O link pra assistir e comentar pra vocês, hein? É só clicar no link, hein? Entra lá, para nós estar conversando, hein? Quem quiser conversar aí agora? É só clicar no link Pô, você é BR, né, esse grama? Não é um manito? É um brasileiro? Sim? Monte a pilantra? Manito, eu já necessito de uma arma Eu não tenho nada É uma coisa clara, mano no mano Eu vi ponendo tal processo? Como foi 2 eu atratagem? Eu precisava ver com a falsa これ até né? Manito, vão passarhat com pra mim? Eu não queroカruir no moito Eu não tenho uma slavesa No! Tados me tem uma,... graças não sei nada vamos ver os cara não pode vou ter que upar como é ser upar vou ter que upar um vídeo vai ficar muito lento não vai dar para assistir só vou assistir esse Oxon não vou participar de sorteio por que não ter amigos no youtube olá cara não precisa ser do youtube não só para mãe, pai e amigo de zap precisa ser do youtube não o link para entrar no grupo do discord opa calma eu vou te mandar o link no discord de novo calma vou te mandar o link no discord copiar copiar calma é vou mandar o link ai eu mandei o link no discord o 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 Rafael se inscreve no canal Rafael eu também entro você entrou no chão? mas como você sabe? olha no discord olha no discord olha no discord o que vem aqui no discord o o Alexandre entrou mentira deixa eu ver aqui isso mesmo o Alexandre entrou então eu não baixa para o lado mais mas olha no discord 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 agora tem nada não tem nada não cadê nosso querido amiguinho que eu mandei manda alguém lembra qual era o nome dele velho que eu esqueci agora o leo manda alguma coisa agora o leo manda alguma coisa olha no discord olha no discord e aaa o leo agora comentou aee vai leo leo compa- ah ela entrou no entrou no baixo favor eu comecei todo mundo ai Gabriel Francisco e aé Gabriel beleza você melhorou muito na mira ai que cara é um pouco O Léo só comentou, eu tô aqui Fala de novo Tipo assim, eu vejo aqui Você só comentou e eu tô aqui Lá no grupo Galerinha, compartilha com seus amigos, bora chegar a 300 inscritos, por favor Eu tô pertinho, chega a 300 inscritos, deixa eu ver quantos inscritos vão estar aqui Deixa eu ver quantos inscritos Falta o 279 inscritos, galera, não está Não, mas tá bem pertinho Sai do computador Por que eu abraçando o computador com você? É verdade, parece um Ah, cara, não parece ninja não, parece mais um Porra, não parece Naruto ou não parece Natutu, cara, eu buguei Entra no canal de voz? Eu já entrei Não sou Não sei Tá vendo? Tá vendo? O que é que o Naruto tem tanto material? O que é que o Naruto tem? O que é que o Naruto tem tanto material? O que é que o Naruto tem tanto material? O que é que o Naruto tem tanto material? O que é que o Naruto tem tanto material? O que é que o Naruto tem tanto material? O que é que o Naruto tem tanto material? Quê? 13 O maluco não sabe onde é que fica o bachão Ô velho, vai em geral Olha aqui, vai em geral O nosso canal de voz Só clica lá e... Não dá pra ir Oh meu deus Calma aí galera Deixa eu fazer um trem aqui Calma aí tira Pronto, não deu Deixa eu mostrar como é que faz pra entrar no Discord Tem que fazer 14 de cheiro na sua casa Tá, aqui eu vou ensinar como é que entra lá Ah não com jeito, beleza, olha Aqui tem meu apaixonante, beleza Ahn, aqui você vai no Discord Não vai no Discord Vem aqui, eu vou ter canal de voz Só que você entrou cara, só que você montou o seu medo Bora, deixa eu andar tranquilo Para! 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 Pode parar! Fultz? Como é? Cara, você vai cair aonde? Cara, você vai cair aonde? Cara, você vai cair aonde? Oi, vou cair aqui Você vai cair aonde? Ih, achou a lava! Ai uai Quem tá chorando? Minha irmã O que aconteceu? Ela quei pra rua Minha mãe não deixa É a vida, né não? Sofia! Fecha essa porta Mãe, a Sofia querendo sair Eu vou cair Eu vou cair aqui Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Uma doze Ai, é mal quebrada, hein? Sofia! Tadinha Sofia Ela tem um aninho Ai, ela machucou o braço Uma ninja quer sair, pô? Oi, é sério? É, brabo, hein? Eita, beba! Bateu a porta Tem um cara querendo cair aqui comigo Uma ninja tá querendo sair pra... Oh, meu Deus Ela consegue abrir a porta! Tem um cara que ir por perto Perto? Como assim, perto? Perto! Cê falou perto Falei perto Cê falou perto Falei perto Perto! 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 Cê falou perto Ela tá dentro da sua casa Tô muito afim de deixar essa roupa pro A3, velho E como cês sabe, a tóxica é bem melhor que Pump Em minha opinião Não sei a vocês Mas... prefiro Aê, matei dois cara Tá, pô Que parece um... Vulcão, velho É, mano Ai, jura Olha lá, velho Cê entrou num baixo-papo, cara Só que cê mutou esse microfone, velho Quem? Usei a fenda Cadê tu? Matou aqui, velho Matou alguém? Vou matei porque também não achei ninguém Vou matei dois Ai, o Molcão jogou que sabia Tem um cara seguindo nós, ele tá aqui, ó Essa é a fenda . Nessa coisa . Nessa coisa . . O que é que é esse? Já tenho Mais uma islandera? É? Aqui ó, é a mesma Ó Então vambora, velho, que eu tô com duas vendas aqui Despergumou bastante material, né? Tem que ser que precisa Também? Você ganha grátis? Não, mas isso aqui é... Eu ganho dois medkits e quatro escudinhos Eu tô levando 15 bondagens e seis escudinhos Tá com arma? Ahêêê, deu Aêêêêêêêêêê! Finalmente, cara! Que? Torrotei aqui Conseguiu, conseguiu entrar wissen Tá escutando pela live Aaaaauauuuu Não... Tenho no escuqueiro nos escudinhos Eu vou sair da live só pra poder escutar Isso vamos ter um的时候 É só mutar, véi, no... Descobre Ah, não Ah, tá, tá bom Preciso de envio, cara Preciso que vocês me ajudem Eu tô postando um vídeo, eu não tô dormindo Eu não tô dormindo É só na live, eu tô falando pra mutando além Eu vim falar que eles não saem mutando além, véi, é foda Cê é louco, que bem, véi Olha aqui, fiquei, fiquei Olha pra lá Mas se eu mutar na live, eu não vou escutar bem Um cara ali, ó, ó, tá lá chadinho Vou lá, um petelé com o cabeça dele, ó Ai, posso ter esse cara na cabeça dele Prima, passa a impressa, impressa, impressa Sniper Ai, impressa o Sniper Impressa, impressa, corre, corre Impressa Só tem que dar um tiro nele Olha ele Olha ele Nossa Nossa O maluco é brabo, hein Quero te mutar pela... pela live Sumiu Discord pra eu te escutar na live Caraca, o cara tá de hacker Como que eu te muto? Não, não é ver se você baixa o volume E é safe Fica tranquilo Melhor você usar a fenda Melhor você usar a fenda Não, não Como que eu abaixo o volume? Pô, você só baixa o volume, véi Quê? Não, eu sou novo no Discord Não, tô falando na live Fica melhor pra você me trovar, véi Não, não, mas eu quero... Ah, então é só sair da live Eu quero jogar pela live Eu quero... É, mano, aí não dá pra você conversar comigo Mas aí eu te escuto pela live, entendeu? Ah, entendi Tá só sair do Discord Mas aí você vai me escutar? Pera, eu tô usando a fenda Não, mentira, não vou não Usar a fenda rápido Usar a fenda é mais o final, cara Mas aqui tá de boa Que é que eu construio, mano? Eu tô, eu tô full de tudo De material Quero, vai lá, vai lá, corre, corre, corre Vai pra casa ali, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Lá Vem cá Cara, eu posso usar fenda Ficou conectado Não dá pra me escutar, hein? Tem que pegar no material É, vamo pra surf, tá muito longe essa. Você quer dar pra você? Eu falei pra tu. Dá. Mano, usa a fenda. Vou ver quando que tá... Os cara vai dar um tiro de nós aqui na ponte. Vai dar mel. Não, quando a gente vai chegando aqui... Bora conhecer um pouquinho pra frente, vai. Até nós conseguir chegar na surf. Vai chegar pra mais pertinho. Aí quando você vê que alguém vai quebrar, vou ver. Tá a fenda daqui, tá lá no bairro. A gente não vai conseguir. Não vai chegar lá. Construi, construi. Eu tô com pouco material. Construi na direção de você. Eu vou construir. Demorou 20 minutos pra atualizar. Demorou 4 horas. Sobe pra cima, cara. Isso aí que a gente vai tomar dano. Ah, a minha vida. Eu tomei dano. Eu ouvi você tomando... Ai, 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 ai. Depois a gente pode jogar? Vai, vai, vai. Oi? Vai, filha. Depois bora jogar o chão ao lavo? Bora. Quase que eu caio. Eu olhei pra minha irmã. Quase que eu caio aqui. Não, foi o rodo. É, por isso que eu olhei. É, por isso que ela bateu na barriga. Bora lá que é acampamento lá de piratas da fogueira. Caraca, tá bom. Vamos sair pra cá, direção. Onde? Ali, ó. Marquei a não. Ai, tá caindo a manter lá. Caraca, solta que a lava cresceu. Vai dar mel, vai dar... Você me fala, quando acabar essas manteras, você me fala. Onde? 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 Agora o limite é 900 de novo? O limite é 900 de novo? Aham. Tá acabando. Pode ir, pode ir. Vai até quando acabar tudo mesmo. Quarenta, pouca... Ai, tá acabando. Acabou. Maré madeira. Tem cara lá, mas é melhor eu cair rápido. Não sei. Quando sai pra cima, quando sai pra cima. Ah... Oh, quando aqui... Oi. Ela não para de crescer. Quando que ela não para de crescer? Ela não para. Ela vai acontecendo toda... Ah, ela usou a fogueira. Tá indo a pedra! A pedra! A pedra! Pedra? A pedra ali! Como assim? Ah... Mas não, ela tá ali na tua frente. Pô, como é que esse trem vem pra cá? Não sei. Pam, 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 pam. Como que esse trem vem pra cá, mano? Pô, maica. Isso é bicho. Olha o caralhão. Ah, 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 ah. Que trem que foi para isso? Eu vou uma estátua aqui vendo vulcão. Deixa o cara, deixa o cara. Você precisa vazar. Tem cara atrás de nós? Vou lá pra dentro vulcão. Vamos. 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 Essa história de macho vai se encontrar com aquela sua fêmea. Aí ela vai pegar essa flor aí que você viu. Eu tô na vida. Eu dei o tiro ao meu. Entendeu? Não, mãe. No lobby, eu vou falar com você. Malucaio. Estravou. Eu já fiz o cão. Olha os cara atirando. Mateo. Me fala quando você estiver no lobby. Me fala quando você estiver no lobby. Dei 28 dias adendo... Eu vou quebrar a construção dele. Ah, é aquele jeito. Ah, meu cara. O cara tava na vida. Ai, Sofia, você bateu no controlo. Se eu não conseguir, você pode me fazer ganhar dupla. Eu nunca ganhei dupla na minha vida. É, eu posso sentar. Só não prometo nada. Bebeu escudinha aqui, Apidex. Ele tirou uma vida de mim. Ah, ele tinha... Ah, tá voando. Afeita, os arroida. Os caras estão atirando, os caras estão atirando. Os caras estão atirando. Ah, vem pra cadê do vulcão. É, vulcão. Vulcão. É, tem um problema. Vulcão. Vou. Nossa senhora. e aí o negócio mais difícil o que é o caminho o jogador e aí e aí Vem cá, vem cá em baixo, me salve aqui Não tô Minha nossa, quanto cara Me salva, me salva, vem cá em baixo Cadê você cara? Vem cá em baixo, me salva O cara não me dá não mano Nossa senhora Vem, você me deixou morrer O live tá muito atrasado O live tá muito atrasado Dá um tirão nele, véi Vai se doce, rola Mata ele, GD Mata ele, GD Mata ele, GD GD Eu não consigo enxergar o nick, a minha internet está ruim Calma aí galera, que eu tava vendo aqui no... Ah, tá chegando aí, GD Daqui a pouco, como assim? A internet tá ruim, aí eu não consigo ver você direto Your Sharkz... Sharkz por mal, não sei o que fala mais Ah, tô de maluco Sharkz, você é novo no canal, cara? Sou novo em se inscrever, por favor E deixa o like no vídeo, pra você nois nois aí Daqui a pouco ele volta Daqui a pouco ele vai voltar por algum motivo Você Ué, vou ter pulando Ah, então, o que eu queria falar é assim Que a espátula Marshall vai se encontrar com a espátula fêmea Por fim Aí ela tá pegando aquela flor que você tinha visto Pra dar pra um encontro Elas vão cair na lava E talvez aconteça um evento Vai sim Um encontro de pedras Ou um encontro de coração de pedras Beleza GH, beleza? Beleza HG Ele foi de GH Favela Fede Pro Repara não, velho Você não sabe ler não? Peguei uma vida louca É, eu fiz a louca Não, tô olhando todo mundo Oh, o Sharkz é lava de dupla? Aham Pode, pode Ô, HG, você tá assistindo a live? Quê? Você tá assistindo a live? Eu tô Aí agora que eu vi que você tava... Eu que tava live Aí eu queria saber se tava jogando É, aí sim, hein Agora eu vou como tirar a live Pa, 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 pa Ei, galera, quem for no ver se inscreveu no canal E compartilha com meus amigos se inscreveu no canal Pode chegar sem se inscrever Ah, mano, eu não tinha essa dança, eu fui expulso da Play Store. O que você fez pra começar o canal? Por causa que, tipo, como que você fez as pessoas gostarem do seu canal? Ah, foi compartilhado, né? Foi compartilhado, foi mesmo. Se fosse eu, que consegui o meu canal, não? Roubou. Vem cá, eu vou te matar. Vem cá, eu vou te matar. Sofia, Sofia, Sofia Maria, Sofia, Sofia, Sofia Maria, Sofia. Sofia, Sofia Maria. Nossa, eu achei que eu saí do grupo, eu vi o nosso. Cara, você tem certeza de que você vai cair lá? Que? Cara, você tem certeza de que você vai cair ali mesmo? Absoluto. Absoluto, absoluto, absoluto? Porque que não é churava, não? Ih, agora eu tô doendo, eu sou lendo. Que? Agora que eu fui lembrar que não é chão em lava Nossa, se tuvesse de um chão em lava, viu? Não, agora que eu lembrei que não era Ah, tá Eu ainda continuava aqui, eu achei que era lá chão em lava Sai fora, não tem arma Eu tô em cima da cadeira Que ver E aí, valeu Daí cara, eu não tenho arma Não, eu tô falando arma, cara Você não tem? Não Cadê? Ah Agora Não faz sentido Agora tudo faz sentido Não muito O que você tá falando no Discord? O que você tá falando no Discord? Vou pegar aí a material Você já encontrou a banana e o coco? Você já encontrou a banana e o coco? Ô, vocês viram como é que você vai pegar a banana e a material? Ah, na nova atualização tem a banana e o coco O coco da chuva e a banana da vida E dizem que tem pimenta que vai fazer você andar rápido Quinhentos? Eu vou pegar mais de quinhentos Ah, tá Agora tá, eles mudaram, velho Volta pra lá Tá bem melhor agora Não, não, não tá melhor Tá bem melhor, velho Antigamente era novecentos, novecentos, novecentos e noventa e nove Não, antigamente era quinhentos, cara Que antigamente? Ai, ai, eles pegou e voltaram, velho Pra, eles voltaram, eles voltaram pra Um dia atrás era só quinhentos, agora é Banana e o coco? É, novecentos e novecentos e noventa e nove Eu vou me atirar, velho, pra... Caramba Tu vai se matar E pra onde é que eu vou? Ah, vou por ali Mata Alain 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 Vai morrer Matar um piseira Matar, redeploy Rapazinha, mano Por que eu tinha que parar em cima De uma árvore Alta Nossa senhora Agora que eu tô vendo onde você parou Agora que eu tô vendo onde você parou A live é bem atrozada Não muito Nossa senhora, você caiu no... A gente vai mudar... Caiu logo do outro lado do paraíso Lá do outro lado do paraíso Não, cara É isso, é a novela Você não tem botão pra trocar de arma? Se trocar no mouse? É bem melhor Você não tem botão? Tô atirando, tô atirando aqui Não, tem adeus, é que eu não vou fazer Tô atirando, tô atirando Eu só tô com uma pop e uma... E uma smg verde E uma m4 Não tô nem com rifle E foi com medo? Nossa, eu achei o mapa do tesouro. Opa! Sai fora, pode tirar o Zaya, viu? O Zaya lá aqui, eu vou com você. Hum, não vai não. Eu tô indo contigo, eu tô primeiro que... Não, não, não. Ninguém vai comigo, não. Eu tô mais perto dele. Pode, por favor, vai ganhar uma repetida. Não. Vai. Ó, Vi, mas o que eu deixo pra trás, vocês pegam. Solta o que eu deixo pra trás, viu? Não me roubar a luz, não. Tá bom, vamos, 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 vamos. Eu tô lá, do outro lado. Só deixa eu usar minha fogueira aqui, primeiro. Eu queria bola de ramp para eles tiraram. Tiraram? Tiraram? Tiraram, acho sim. É. É, claro, a gente. Sim. Quem vai vir no carrinho comigo? Eu. Eu. Vou acelerar. Eu, eu, eu. Ó, esses dois já 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 pôs caindo, cara. Senão vai dar briga aí. Vai ficar... Olha o cara na frente ali, ó. Jogando aqui o jogo. Ricardo, tem o cara na frente. Aqui na minha frente. E aí, tu, cara? Acabou de... Ai, ai, ai. Como é que vai vir, cara? Vai bem. Vai bem, cara. Você não tá assistindo minha live, não? Você tá fazendo a live, não? Ah, tá. É o ninja! É o ninja! Ele tem esse aqui novo! Hein? Assistiu. É o ninja! É o ninja! Não, vai. Não, não. Tem mil rebugs. 1779 mil. É de 1779 mil. É mentira, mas não é ninja, não? Eu sou ninja, não, mano. Não é o ninja. Não é o ninja. Tá bom, maluco. Tá aqui. Tá tentando me matar, velho. É o ninja. Tá me ajudando com o que? Eu sei não, não. Eu sei não, eu sei não. Eu queria ter chance de ganhar um lugar. Eu não sei se eu tenho. Tá maluco que ele me matava, velho. Ah, eu não... Só pra dizer, né? Só eu não tenho nem os meus pais, né? Ah, você vê? Eu não tenho nem os meus pais e meu amigo pra eu compartilhar. Quê? Eu tô triste porque eu não posso participar de sorte, é isso. Eu já ligo. O que que aconteceu? Você prefere a M4 ou AK? Ah, velho. Se for só de sobrancos, eu prefere AK. Ah, velho. Mentira. Eu vou perder a live, tá? Eu vou perder a live. Ai, gente, não, cara. Eu tô perdendo a live. Você tá perdendo a live. Você não vai ver. Ai, me fudir. Voltei pra live já. Maliana. Ô, Fênix. Oi. Ganha meu vídeo. É só assistir a live? Oi? Eu tô. Tem gente ali. Será que eu não tenho como participar de sorteio, porque nem os meus pais eu tenho um de amigo. Você... Será que você pode... Antes de eu participar? Você pega o teu poder, ele só fala pra eles, velho. Pera aí, ele não vai te avisar. Aviso, sim. Eu tenho que me avisar. Ah, né? Você só vai... Eu só vou falar pra duas pessoas, não vai adiantar mais. Não, é que nada, cara. A gente já tá participando. Mas não é quem mais compartilhar que ganho. Não. É quem compartilhar. Eu tô bastante... Aí... Se der empate, é o que mais compartilhar. Se você se der empate, entende? O CD, quando é que você... Na verdade, eu achei que ia ser isso. Não, eu achei que ia ser isso. Aí, agora, pouco, antes de você falar isso... Chegar 300 skits. Chegar 300 skits. Eu achei que era, tipo assim... Você ia rodar o botão do mouse, ia fazer alguma coisa. E aí, quem chama o mouse e caga é ontem. No Twitter. Ahn? Eu compro aqui e tava ali, porque ele não está com o mouse. Tipo, você ia rodar o botão do mouse. Não sei. Tinha que ver se você se perguntou mal. Porque no Twitter, eu só tinha 3 skits. E nem ninguém quer tanto, tipo, de... Participar, mas eu só vou falar pra duas pessoas. Não vai adiantar nada. Não, mas você já tá participando, cara. É? Vamos lá. As pessoas, tipo, vai participar... Ou vai... Vai compartilhar pra no mínimo 5, sei lá, tempo. E 2, porque as pessoas não estão... Compartilhar. Quantas pessoas já compartilharam? Ah, tem que ver aí. Não, não. Aqui é o canal. Mas isso nunca aconteceu comigo. Acabou de postar um vídeo, velho? Que chato. Ah, gente, precisa ver. Tudo com o top. Sofia, meu Deus. Eu vou parar da minha partilha, mas eu tive que ver o vídeo. Vamos lá. Vai não, cara. Tive que mutar ele. Parece que o meu ouvido estourou agora. Ah, sim. E a terceira da hora. E minha mãe colocou o fone na boca. Sua intro é mó legal. Você acha da hora? Quê? Eu não sei se você acha da hora. Não entendo nada do que você está falando. Tudo pra fazer? Quê? Eu não tenho entendido nada do que você está falando. Ah, não é isso. Eu fiquei o dia todo, cara. Só pra fazer os vídeos. Ah, e agora eu mereço o meu que vocês, hein? Nesse vídeo. Eu não do meu. Eu fiquei sinceramente. 20 quanto a hora. Cuidado. Só pra fazer os vídeos. Eu queria saber fazer intro, mas eu não sei. O HG. Ah, um pouquinho de física, cara. Só foi. Mas é só... Só precisa que você tinha me mutado. É só querer, cara. Só basta querer, né? Você sabe que você vai fazer o que você vai fazer. Não, eu quero fazer. Eu quero aprender. Mas eu... Quase tá fazendo mais? Eu esqueci muito, porque as músicas depois eu já fiz. Então, eu fui ver vídeo, eu não entendi nada. O cara não tá fazendo live? Eu tô. Ih, qual que é o nome do seu canal? Poxa, isso não é esse do meu canal não, cara? Não. Não, tá perdendo tempo. É Felipe Dorte. Quê? Felipe Dorte. Felipe Dorte. Felipe Dorte? Felipe Dorte. Ah, Felipe Dorte. Se inscreva lá. F-L-I-P-E na frente do U-A-R-T-E. Calma aí. Despeda- Despeda- Ô, G-H-C. Você falou pra ele o nome? H-G? Não sei se é de G-H, cara. Eu não vou te fazer o jeito. Oh, qual que é o nome? Essa pessoa não tá escrita no seu canal. Não tá escrita? É, que cê acabou de falar. É o X padrão, hein? Você quer saber o nome, cara? É meu irmão. Aí cê passa por aí, cara, senão eu vou se concentrar, Felipe. Minha mãe tá com o celular. Tá. Fala por aí no meu celular. A minha, o... A irmã? Oi, mãe. Ô, Felipe. Oi. Tá bom. A minha irmã tá com o meu celular. E meu iPad tá lá em cima. Eu não vou buscar não. Tá só lá, cara. Quê? Tá só lá, eu vou buscar. Você já tá morrendo. Então eu não. Eu não sei. Eu não sei. Tem que subir três escadas, é uma ruim. Ó, não é nada. Quer que eu, tipo, faça um fake? Quê? Você vê que eu tenho que lá no YouTube também? Eu não sei, que eu vou buscar o seu canal. Porque só eu... Eu fiquei sabendo em cinco, cinco, não. Ô, Felipe. Eu já volto, eu já volto. Eu já faço fake e dá pra pegar o seu fake. Ai. Você vê que eu tenho um canal no YouTube também? Acabei de explicar o seu bem. Você falou agora? Eu já volto. Dependendo de quando o inscrito tiver, eu consigo fazer... Tô com o... Falta 20 inscritos. Tô com 280. Ô, Felipe. Oi. O nome do meu canal é monstro990. Eu tenho outra conta. Tem duas contas, então? Peraí, eu vou criar umas contas depois que eu já vou aqui. Ô... Felipe, e se... E se eu falar meio ruim, é quer dizer que... Se eu falar meio ruim, é quer dizer que meu fone tá bugado. Acho que todas as vezes que eu... Quando eu faço live, meu fone tá bugado. Ô, desgrava. Meu Deus, que hack. Ih, meu irmão também faz live. Foi lá, tem um outro tiro, o cara foi live em milésimos de segundos. Você viu, Felipe? O que? Foi bom o nosso tiro. Felipe? Olha, peraí, calma aí, calma aí. O meu irmão também faz live. Empolgante. Você ouvir o Felipe? Uhum. Eu quero ver como o Felipe joga. Uau, que raiva. Meu peito, olho quebrado. O Felipe joga o Felipe joga o Felipe joga o Felipe joga. Eu quero que eu vou te dar o tiro para o próximo tiro. Eu vou. Você já me okava de batcas? O que é isso, cara? O namorado é escravo joão Se tivesse mais um sniper eu ia só dar um tiro na cabeça dele Já cheguei Por que ele não voltei? Por que ele não voltei? Já sei Já sei Eu fico assustada com essa que está Oh não, esse cara está muito joado Ai me pode Opa A Sofia jogou o celular de novo no chão Vou dar uma agadinha ali Cadê a trap? Ai eu ia colocar a trap aí Ai eu ia colocar a trap aí Tá bom, tá bom, tá bom, você escudar, tá ótimo Não tá ótimo, não tá ruim, pera Tá ótimo, tá ótimo Tá bom, tá bom Não tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Eu ia pegar a trap, na hora que eu ia pegar a trap Não, não zoa não, cara. Eu aperto aqui. Vou... 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 Vou acabar... Acho que vou acabar live aqui. Tch... 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 Eu tenho dois ninguém aí. O... O... Playboy, cara. Você tá... Oi, gente, cara. Você tá... Você tá... Você tá... Você tá... Você tá... Pode fazer isso, não, velho. Eu vou ver a próxima... A skin na loja. O... 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 Fiquei... Puta da vida com... Mas vou acabar aqui a live, galera. Hein, galera. Eu acabei de postar um vídeo. Quem não viu, vai lá, vem lá. Postou um vídeo já e ficou da hora, viu. Vocês comentam aqui se vocês acham. Me dá... Dá opinião aqui que eu posso fazer mais... Vou dar dislike. Ai, eu vou... Não, faz isso, não. Não vou sair aqui. É um problema. Deixa o meu vídeo lá, cara. Acabei de postar. Comenta o like que você já achou. Oxi! Dá like e compartilha com vocês no meio aqui. Papai, eu tô com vocês. Se inscreveu no canal 12. Amanhã eu vou fazer live, porque... Eu mudei no horário. Segunda... Segunda sexta. Todo dia eu vou fazer live. Sábado domingo eu vou postar vídeo. 12? Então fica aí. 12 galera. Falou! Tchau!